Tem muita gente querendo saber sobre o meu curso online, Seja Feliz. Ser feliz é consequência de uma boa autoestima, de uma ansiedade sob controle, de não estar com depressão, de ter bons relacionamentos. Então o meu curso não é um curso simples que vai dizer pra você faz assim, faz assado que você consegue ser feliz. Não, você vai entender como o seu cérebro funciona, como as suas emoções funcionam, de que maneira você deve agir pra modificar os seus hábitos, pra ter hábitos saudáveis que te levem a ter uma vida feliz. A felicidade é consequência. Então se você aprender como lidar com as suas emoções, entender melhor tudo isso, certamente você vai aprender a ser feliz e manter essa felicidade no seu dia a dia. Eu aguardo você lá do meu curso, hein? Vamos lá!